Música Bem galera, o aquário está desmontado aí, vai fazer um dia Só que eu já estou começando a sentir uns cheiros aqui Então olha só a sujeira né Tinha vários copérpodes aí no aquário, vários bichinhos diferentes Então creio que eles estão morrendo aí e aí já sentindo um pouco do cheiro Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou encher isso daqui de água Eu tenho uma outra bomba aqui ó, que eu deixo ela de reserva Comprei ela usada, então vou encher isso Vou ir revirando esse substrato, colocar aqui um perlon E vou deixar isso daí batendo Para ir tirando o máximo de sujeira possível até eu desmontar Porque eu vou mexer nisso daí, desmontar mesmo E colocar ele para limpar quando for no final de semana E hoje é quinta, quinta cedo Então eu não vou ficar esperando tanto tempo não Então vou encher ele de água E aí eu vou colocar ele aí para funcionar Porque misericórdia E aí vou ver se eu tiro uma parte dessa sujeira aqui Pegar amanhã para fazer isso E aí eu vou deixar ele batendo E a sujeira vai dissolvendo Eu vou chacoalhando isso daí Para tirar o máximo de sujeira possível E aí depois quando eu for limpar Que eu vou limpar com vinagre Aí fica mais fácil aí para a manutenção Vou tentar aqui limpar o melhor possível Mas olha a sujeira aqui Vai dar não Porque como eu falei Ver se eu consigo limpar aí o melhor possível Nem que eu tenha que esvaziar ele Esvaziando Porque Se eu desmontei um dia E ele já está começando a cheirar Eu imagino e depois, né Então é o que eu vou fazer hoje aqui Tentar limpar ele um pouquinho E aí no final de semana Vou ver se Consigo terminar de dar um trato Nesse negócio aqui Já coloquei o perlon reforçado aqui, ó Nunca coloquei tanto perlon nesse espaço aqui E aí olha só, só um pouquinho que eu coloquei, ó Joguei aqui com água O tanto que já subiu de sujeira Então eu vou ligar isso daí Vou terminar de encher isso daqui Vou ligar E aí eu vou esfregar Tem uma luva que eu achei Achei interessante, ó Ela é daquelas de lavar louça Tem nas lojinhas Xing Ling lá Acho que custa uns R$10,00 por aí E aí eu vou depois vir Vou chacoalhar o máximo possível E depois eu vou tentar passar essa luva aí Porque eu também tenho medo de Sei lá, vai que tem mais verme de fogo Nesse troço aqui, né E aí eu vou ver se Tira pelo menos o grossão da sujeira hoje Fiz um pouco de jato de pressão aqui, ó Nos cantos Pra soltar Soltou um pouco da sujeira Que estava impregnada nos vidros E agora é só completar mesmo A água Pra poder ligar a bomba E deixar ele circulando aí Pro perlão pegar o máximo de sujeira possível, né Vou tentar, como eu falei É pra adiantar o serviço mesmo É que ontem eu fui montar Esse aquário aqui mesmo Então A minha ideia era montar ele Durante a semana Aí cada dia ia arrumando uma coisa Tudo mais e tal E aí esse daqui deixava por último Só que quando foi hoje de manhã Já comecei a sentir o cheiro mesmo Falei Ah não, não dá não Se o primeiro dia já está assim Então a tendência é ele ficar fedendo Aí vai empestirar a minha sala, né Então Eu vou Deixar ele funcionando Nem que eu tenha que Deixar ele funcionando aí Até Sexta-feira Eu não gosto Essa bomba aqui Ela é bem forte Esqueci quantos watts ela é Eu sei que ela Ela é gastona, né Ela tem Ela é 4 mil litros hora Então ela é muito mais forte Até mesmo Da outra bomba que eu tenho Essa daqui Na verdade eu comprei ela Para colocar no laguinho Que eu tenho Caixa d'água Quem quiser ver Tem aí Vídeo no canal Do laguinho E aí Eu tenho que substituir lá Só que Para me substituir Do laguinho Eu tenho que pegar E Como é que fala Tem que tirar As duas bombas Que estão lá Que elas são De 1.500 litros hora Uma e a outra 2 mil, né Então tem que tirar elas Aí vai dar um baita trabalho E aí eu acabei Deixando ela Por enquanto Como estepe, né Se a bomba Falhar ali Do aquário Ou Do outro aquário Que eu tenho também Aí ela ficaria Como estepe Então Uma vez eu precisei De uma bomba Então Sempre é bom Ter uma dessas estepe Assim, né Mas mais pra frente Eu vou ver se eu compro Outra Usada mesmo Que é só Para caso de emergência E aí eu deixo Para usar Para essas questões Mas hoje Ela já vai quebrar O galho aqui Bem, gente Olha lá Cheio Não tem 5 minutos Que eu liguei Olha só Como o perlon já está E aí A bomba está Trabalhando aqui E aí Durante o dia Por enquanto Enquanto eu estiver Em casa Vou deixar ela Funcionando aqui Já dei uma esfregada No vidro Com aquela luva Que eu tinha falado E aí eu vou deixar Ele trabalhando Um pouquinho aqui Para limpar Um pouco Do sujeira Mais grossa Depois eu vou Tirar o perlon E aí eu vou Vou tirar esse perlon Aí E aí eu vou pegar ele E vou Acho que eu vou jogar É fora Do jeito que ele está ali Que eu estou vendo Que ele está Trabalhando bem sujo Então eu vou jogar ele fora Só para tirar mesmo Uma parte da sujeira Eliminar ela E aí eu estou pensando Se eu deixo ela Esse negócio Troca o perlon Ou se eu esvazio Depois De algumas horas Aí Jogaria toda essa água Para fora Estou pensando ainda O que eu vou fazer Sei lá Ainda estou decidindo Mas está Uma nojeira Ele está jogando Mais sujeira ali Que tinha lá E está trabalhando aí Não imaginei Que acumulasse Tanta sujeira não Viu Vou ser bem sério Isso que eu Eu tinha já Feito uma limpeza Pesada nele Antes de desmontar Então Acumula muita matéria Orgânica mesmo Com o tempo São Uns oito a nove meses Desse aquário montado Então Acumulou muita coisa Bem gente Olha só Acho que não tem nem Vinte minutos Tive que abrir aqui O registro total Vou regular ele de novo Tinha entupido Ele estava descendo Já pelo cano ladrão Porque esse aquário Tem cano ladrão E olha só O perlão Como é que já está Já entupiu ele todo Já E aí Ainda está Com muita sujeira Aqui Eu mexi Com aquela escumadeira Que eu uso Para fazer água salgada Mexi com ela Revirei Mais ainda Subiu mais sujeira Está descendo Pelo negócio Do perlão Ali E aí O que eu vou fazer Eu ganhei Isso daqui De um amigo meu Quando eu vendi O meu aquário Um aquário Que eu tinha pequeno Aí ele me deu Isso daqui De presente Então eu Nem desfiz Eu gostei Para caramba Que aí eu uso Isso daqui Eu faço o que Eu faço Em esquema Do seguinte Eu coloco aqui Essa mangueira Tem metros E metros Então eu Eu pego Vou colocá-la aqui E aí Eu venho Pela minha sala Aqui E aí Eu mando Lá para Para a rua Mesmo Então Eu vou Fazer esse esquema Aí Vou parar Aqui certinho E vou Drenar toda Essa água Aqui Porque É muita sujeira Vou puxar Isso daqui Deixar ela Indo O ruim É que Tipo assim A mangueirinha É boa Só que ela É um pouquinho Fininha Então vai demorar Então o que Que eu vou fazer Eu vou prender Ela com a presilha Aqui E aí Eu vou Começar a drenar Essa água Depois Eu estou pensando Se eu completo De novo Ele E aí faço a mesma coisa E troco o perlon Então ainda estou pensando O que eu vou fazer Porque a minha ideia É limpar o máximo possível E esse cascalho Como eu ia limpar Já estou aproveitando Para limpar ele Que eu vou limpar ele E vou Vou vender Esse cascalho aí Eu acho que eu não vou Deixar ele guardado Não Ainda estou Na verdade Eu estou decidindo ainda Mas eu estou pensando em Talvez vender ele Como cascalho Já usado Então vamos ver aí Mas eu tive que abrir ali Porque Estava Já tinha Entupido ali Não adianta nem eu manter Você fala Ah não Deixa aí Mas não adianta Ele está passando direto Já a sujeira Já entupiu Já o perlon Então eu vou Eu vou ter que fazer isso Ter que desligar aqui E Drenar essa água aqui E completar com uma nova Pronto Já está drenando Toda a água Já tem essa presilha aqui Eu prendo Ela está aqui Ela vai puxar Toda essa água suja Aí depois que eu terminar aqui Eu vou ver se eu pego Lá de baixo também Já começo aqui E vou tentar Drenar toda ela Aí se der tempo Porque isso aqui Leva horas Porque é uma mangueirinha Bem fininha Então Ela vai levar Horas mesmo Literalmente Para conseguir drenar ele todo Mas aí é bom Que ela já joga No ralo Assim certinho E o ralo Vai embora De boa E aí depois Eu vou trocar o perlon E aí eu vou Me organizar aqui Para colocar De novo mais água E aí o bom Que vai lavando Pelo menos o cascalho Porque o cascalho Ia dar um trabalho Do caramba Então já aproveito E já vou lavando ele aí Porque Meu Haja Viu Estou para te dizer Que desmontar um aquário É pior do que montar Montar é mais fácil Porque aí você está na emoção Aí vira um aquário novo Mas aí Ainda nem Os corais nem abriram ainda Agora é umas Sete da manhã Aqui liga Nove da manhã Então Nem abriram ainda Nem ligou Tudo mais Então Vou deixar aqui Vou fazendo as outras coisas Que eu tenho para fazer em casa E aí Fih É meio que esquecer Depois eu venho E E continuo aí A limpeza Eu vou fazendo um pouquinho Cada dia E assim eu vou Gente A gente vai adaptando aí Porque A tarde ainda tem que trabalhar Porque essa bombinha aqui Gente Ela é bem fraquinha Mas parece que não É daquelas Acho que deve ter Sei lá Uns 5 watts Ela é muito fraca Mas aí O que acontece Acoplando a mangueirinha ali Ela ajuda A esvazer um pouquinho Mais rápido Do que seria No normal Então Já coloquei ela aqui Deixar ela funcionando E aí De vez em quando Eu vou Bombear Já bombei um pouquinho Ligo aquela bomba lá Mando aqui pra cá Sujeira E vou Ir fazendo Nesse processo Aí né Pra ver se É Eu consigo fazer aí Mas já tá aqui Já tem mais de meia hora Já E vai demorar Mais ainda Então é Ir fazendo outras coisas E deixando aqui Ele sozinho Bem gente Troquei O perlon Coloquei outro perlon Enchi até um pouco A mais aqui ó De água Só que aí que acontece Liguei a bomba Então a bomba vai Circulando aqui Enquanto eu já tô Me preparando pra ir Pro trabalho Então a bomba Vai circular Vai mandar pra cá Vai limpar aqui Vai jogar ali embaixo Vai passar pelo perlon E tudo mais e tal E aí Antes de sair Eu vou sair daqui Uma hora e meia Mais ou menos Aí eu vou desligar Aquela bomba ali Né Porque senão Ela vai trabalhar no seco Não vai ter ninguém em casa E aí Que que acontece Aqui Eu vou ligar Essa pequenininha Que aí ela ajuda A mandar mais água A água mais rápido Lá pra fora E aí A mangueirinha Vai ficar aí Jogando Despejando a água E suja Quando eu chegar Aí vai ser mais fácil Eu vou fazer esse esquema Foi a forma que eu achei De limpar Porque Tava difícil aqui E também Já aproveito Já vou limpando Um pouquinho o cascalho Que depois eu ia ter Que lavar ele mesmo Então a forma de lavar Também o cascalho De forma mais fácil Eu tô usando Essa escumadeira aqui Pra misturar Pra mexer o cascalho Pra revirar ele E aí vai limpando ele Que nem eu disse Esse perlom aqui Que eu tinha Era tudo retalho de perlom Aqueles pedacinhos Que eu vou guardando Eu deixo às vezes Pra limpar o vidro Essas coisas todas Né E aí eu vou fazer isso Daí Quando eu chegar do trabalho Qualquer coisa Eu tô pensando Encher ele de novo E repetir o processo Porque eu ia gastar Bastante água também Pra limpar o cascalho Então Eu vou ver se eu já Vou fazendo isso Aos poucos Que aí não deixa um dia Só Pra fazer as coisas E aí fica menos cansativo Né Mas Por hoje aí Por enquanto Né Eu acho que é só isso Que eu vou fazer mesmo Mas eu percebi Que a água Tá um pouquinho mais limpa E tá jogando aí A sujeira fora E aí É dessa forma mesmo Pra arrumar Tá bom, gente? Valeu Eu vou me arrumar agora Pra ir trabalhar E aí